Olá, minhas amigas e meus amigos, da resistência pela luta, pela democracia, pelo bem-estar social, contra a imbecilidade, a ignorância, a estupidez e o nazifascismo. Eu começo dando risadas por alegria, porque alegria é sobretudo potência. Potência é aquilo que a gente pode fazer. E se há uma coisa que a gente pode fazer contra o fascismo neste momento, é dar risada. Para começar, é o mínimo que se pode fazer. Alegrias. Minhas amigas e meus amigos, eu abro o noticiário e vejo uma denúncia de que 800 oficiais superiores das Forças Armadas Brasileiras estão ganhando soldo dobrado. Estão ganhando muito além do que deveriam de ganhar. Isto mostra, na foto, a alegria de Bolsonaro com alguns militares. Não diria que são estes que estão ganhando soldo dobrado. Mas mostra a alegria dos militares. Por isto o título, quando gargalham os militares. As hienas também gargalham. 800 militares com soldo dobrado. 800 militares ganhando a lei, participando do governo. Curiosamente, este número 800 é o mesmo número que provocou um escândalo recente em Portugal, quando o exército português descobriu que 800 militares do exército português estavam usando receitas não muito honestas de oculistas para comprar óculos de marca. Ou seja, o oculista dizia que ele tinha uma doença ocular e, em vez dele comprar um óculos de 20 euros, ele aproveitava para comprar um óculos de 2 mil euros. 800 militares portugueses. Por óculos apenas, hein? Não é nem soldo dobrado. Não é nem maracutaia. Não é nem participação como um tozueiro no governo. Foi um escândalo. O processo foi aberto. 745 oficiais se declararam culpados. Foram excluídos do processo, embora tenham ficado com a ficha suja. E o restante está sendo processado. 800 é o mesmo número. A diferença são os valores entre óculos de grau importados e soldos dobrados e benefícios dos mais variados. Em boa hora, o canceler, o nosso ex-canceler, diplomata de primeira ordem, Celso Amorim, fez uma declaração de que Lula não teria diálogo, nem papo, nem se aproximaria dos militares durante a campanha. Porque Lula considera que o lugar de militar é na caserna. Que militar tem que estar no exército e não na política. Há uma praxis, há uma coisa comum dos militares brasileiros que é tutelarem a república, a democracia e a cidadania brasileira desde o tempo do império. E nunca fizeram isto sozinhos. Sempre fizeram atendendo o apelo do que o Marechal Castelo Branco chamava de as vivandeiras da república. Benjamin Constant, Joaquim Nabuco, estes civis que posam de republicanos corriam afoitos aos quartéis a pedir aos militares que depusessem o imperador. Podiam ser republicanos, mas eram golpistas. Podiam ser republicanos, mas se apoiavam basicamente nas forças armadas. E esta prática continuou pelo Brasil afora. Em vários golpes, revoluções e intervenções. 1930, 35, 37, 45, 46, 54, quando as vivandeiras da UDN correram à aeronáutica para pedir a deposição de Getúlio Vargas. 64, quando a marcha da família com Deus e os civis e as vivandeiras todas, Amaral Neto, Carlos Lacerda, Ademar de Barros, Magalhães Pinto e muitos outros correram aos quartéis a pedir a intervenção dos militares. Um país não pode viver às custas dos seus militares. É preciso discutir no Brasil, discutir muito a fundo, a questão militar. Qual é a postura das forças armadas diante da república brasileira? Eles tutelam sempre? Estão sempre atendendo o apelo da elite e do atraso? Atendendo o apelo das forças mais conservadoras? Estão sempre se metendo na política brasileira, quando a política é parte dos profissionais da política e não de militares profissionais? E beneficiam-se agora mais do que nunca com o Bolsonaro lambendo as botas dele? E eles morrem de rir com um ex-oficial que foi expulso das forças armadas? Como se nunca tivesse tido problemas? Como se a folha suja de Bolsonaro não fosse problema nenhum para quem tem folha limpa? Ou pensa que tem folha limpa? Essa questão militar brasileira é seríssima e precisa ser discutida. Por isso os militares gargalham tanto? Se sentem no poder íntimos, porque é uma prática constante dos presidentes bajularem com os militares. Está certíssimo Celso Amorim e Lula quando dizem não temos nada a ver com os militares, eles seguem a carreira deles, cuidam da vida deles da caserna, cuidam da defesa da pátria, da soberania e da constituição e nós fazemos política. O exemplo português é claríssimo. Não foram milhões não, foram 800 militares que brincaram de comprar óculos de marca em vez de comprar óculos necessários para a correção ocular. Isto foi um escândalo em Portugal. Imagine o escândalo do Brasil. Então, minhas amigas e meus amigos, eu vim aqui registrar isto. A boa fala do ex-chanceler Amorim, a boa postura do presidente Lula. Milico tem que ficar na caserna milicando. Político tem que ficar nas casas legislativas politicando. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Senão não há república que aguente. Sobretudo quando a gente tem um nazi fascista no poder, bajulando o tempo inteiro, dando aumento, aumentando os soldos, dando todos os benefícios possíveis de previdência para os militares, para se garantir no poder. Seja lá como for, é preciso rever esta questão republicana das forças armadas. Eu não falo nem das torturas, nem dos atropelos da constituição e da ordem republicana no Brasil pelas forças armadas. Mas seja lá como for, nós estaremos sempre juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.